Música Comedores de queijo do canal do Mineirinho Vocês estão bons por cá eu Mineirinho, comedor de queijo máster Cavanhaque Ralinho agora Mais bonito, rejuvenescido Mineirinho agora tem 20 anos Galera, é o seguinte Estou aqui com o Ford Cargo Vou mostrar o cargo já com a Com a cabine diferente Já é o antigo É um motor Euro 3 cumes USB Galera, o detalhe Que eu quero chamar para vocês, atenção Está aqui A bomba e os bicos dele Os bicos ele é sistema de como rei Esse caminhão Aconteceu o seguinte Ele apagou, está aqui Ele apagou Essa aqui é a bomba Olha lá para vocês verem Bombeando Ele apagou E não pegou mais O que que foi? Ele travou o retorno Do bico Aberto Aí o que que acontece Aí não gerava pressão Como rei Para poder pegar Galera Aí entra aquela questão Que eu falo Que eu falei um dia Aí num vídeo Com respeito Ao diesel S10 E o S500 É um assunto polêmico? É Porque tem muitos Ficam assim Ah eu pus Não aconteceu nada Ficou filé Ficou tudo Galera É o seguinte Esse caminhão Usou a vida inteira S500 Certo? A vida inteira O diesel antigo E Colocou O S10 O que que acontece? Pode fazer isso? Pode Não vou falar Que não pode Mas o que Que ele foi fabricado Para trabalhar Com o diesel S500 Certo? Aí o que que aconteceu Nesse caminhão? O que que acontece Na maioria Das vezes Acontece Quando você for fazer Um Uma troca De diesel Você pode usar O S10 No No Euro 3 Você pode usar O S10 Até na Muriçoca Tá vendo? Até no 1313 Depois eu vou fazer Um vídeo Sobre aquilo ali Até no 1313 Vocês podem usar Não tem problema Nenhum Mas então Galera Qual que é a forma De vocês fazer? Não é só você Simplesmente Chegar lá E passar Usar o S10 Sem fazer Uma preventivazinha O que que eu aconselho? Você vem até No tanque Limpa o tanque Limpa as mangueiras Limpa tudo Troca os filtros E faz Por que? Eles não se misturam? Misturam Com certeza Só com o S10 É um diesel Mais puro É um diesel Como se fosse Aditivado Não vou entrar Muito Na composição Dos diesels Não Por que? Porque é o seguinte Eu vou ter que Aprofundar Em um estudo Para chegar Na conclusão Que vocês Precisam Aí o diesel Vem aqui Olha lá A sujeira Que está aqui Dentro Está vendo? Ainda está Meio misturado Comum Com o S10 Está até Avermelhado Lá Aí o diesel Vem Aí o diesel Passa pelos filtros Dos filtros Vai para a bomba E acontece Que Ele tem O diesel Antigo Como ele tem Maior Teor de enxofre Porque qual que é a diferença Dos dois diesel Vou explicar para vocês A diferença Dos dois diesel É o seguinte O S10 Ele tem Dez partículas Por milhão Depois eu vou fazer Um vídeo explicando Detalhadinho E o S500 Tem 500 partículas Por milhão De enxofre PPM Que chama Depois eu vou explicar Bem explicadinho Para vocês entenderem Porque tem gente Que sabe mais Aí eu tenho que Dar uma lida Eu tenho que dar Uma estudada Porque a gente Não grava Tudo É muita informação Na cabeça Da gente Aí a gente Não grava tudo Então o que Que acontece Você já reparou Que quando você Coloca um diesel S500 No galão Você pega um galão Qualquer E coloca um diesel S500 E vai carregando Aquele diesel Vai carregando Não fica uma borrinha Quando você passa O dedo assim Não limpa Então Isso acontece Nas mangueiras Porque as mangueiras São de plástico São de nylon Tecnil Que vocês chamam Então Fica essa borrinha E também Não tem O que que acontece O S10 Sai limpando Aquilo ali Vai parar Tudo dentro Do filtro Do Do bico O que o filtro Não retém Porque ele sai Porque ele sai Jogando aquilo ali Vai para dentro Dos bicos Um detalhe O que que faz A lubrificação Dessa peça Porque aqui é uma peça De metal Eu vou pegar um bico ali E vou explicar para vocês E aqui também É uma peça de metal Trabalha três pistões Aqui dentro Querendo ou não Um atrito Tem Aqui é uma bombinha De engrenagem Trabalha uma engrenagem Com a outra Também tem um atrito Então O que que faz Essa lubrificação É o S É o diesel Né É o diesel Na verdade Que faz Essa lubrificação Aí o que que acontece O que que eles fizeram Começam a remover Partes de enxofre Do diesel E Compensar Com aditivo Com outras substâncias Para poder Fazer a lubrificação E essa substância Em alguns Alguns casos Isso é alguns casos Que eu sei Que causa polêmica Em alguns casos O Essa substância Sai Limpando as mangueiras E joga para dentro E limpa Até as crostas Que dá Nas peças Aí o que que acontece Vai E aumenta O atrito Entre as peças Aqui Porque essa peça Não foi calibrada Para trabalhar Com S10 Mas você pode trabalhar Mas faz a limpeza Efetua a limpeza Do sistema Limpa tudo E depois Você passa a usar O S10 E não volta Para o S500 Porque ele sai Deixando Detrito Entendeu Principalmente Quando é diesel De má qualidade Muita atenção Nisso aí Então infelizmente O kit de bomba E bico Vai ter que ser reparado Por motivo Disso aí Eu vou mostrar Para vocês ali Como é que é a pontinha Do bico Para vocês entenderem Então pessoal Aqui ó Esse aqui ó É um bico injetor Tá vendo A pontinha De um bico injetor Aqui ó É a agulha Que trabalha Dentro do bico injetor Tô sozinho Tô sozinho aqui Gravando esse vídeo Trabalha aqui Por trás Tem uma mola Certo Essa mola É que faz o bico Abrir E fechar Ela é responsável Por fechar Então o bico Vem para trás Abre para injetar E fecha E estanca novamente Entendeu Novamente Abre Para trás Assim ó Abre Não muito Dessa forma E fecha Novamente Para dentro Entendeu Querendo ou não Tem um atrito Dentro Aqui dentro Tem um atrito Tem um atrito Dentro do Porta Do porta injetor Que é aquela caneta Inteira Tem um atrito Dentro da bomba Então é isso Que eu falo Aquilo é polêmico Igual todo mundo Falou pra mim O mineiro O meu não faz isso O meu não faz aquilo O meu não fez isso Aí outros falam Eu passei a usar S10 Assim que eu usei S10 O trem zangou O trem começou A dar problema Então Em alguns casos Acontece Em outros não Entendeu De repente Já era fadiga da peça De repente Já não era Então eu sempre Procuro seguir O que o fabricante Recomenda Ele recomenda S10 S10 Ele recomenda S500 S500 E é assim que funciona Mas não Seja que você Não pode usar Pode usar sim Não tem problema Nos S10 Nos caminhão Euro 5 Você tem que usar Só o S10 Por que? Além dele ser Calibrado Pra ser usado O S10 Tem a legislação Que vira crime ambiental Se você usar O S500 Entendeu Tem essas duas questões Na minha opinião Como profissional Nunca usaria S500 Em um veículo Que usa S10 E vice-versa Porque ele é feito Pra usar O Ele é feito Pra usar Determinado Combustível E o outro Determinado Combustível Entendeu? É por aí É como se fosse um carro Álcool que é gasolina Não tem como É minha opinião Como profissional Sei que causa polêmica É um assunto polêmico Eu estou estudando Pra trazer Tecnicamente Explicadinho Tudo isso Pra vocês Que aí eu vou fazer Um vídeo Explicar A diferença entre S10 e S500 Explicadinho Pra vocês Beleza? Eu vou ficando por aqui Que o nosso Senhor Jesus Cristo Abençoe a vida de vocês E tudo posso Naquilo que me fortalece Um vídeo sobre Esse sistema de freio Aqui ó É um Pioneiro Isso aqui é um sistema De freio A óleo Tá? Eu vou deixando aqui Quem assistiu o vídeo Até o final Vai ver Ontem eu cometi Um erro Na hora que eu fui falar Sobre que passava Pela guia de válvula Do cabeçote Que passa pela guia De válvula Do cabeçote Não é o óleo dízio Tá gente? Eu fiz confusão Com os olhos Tanta coisa Na minha cabeça E eu tava olhando As crianças E eles tava Jogando a oficina No chão Que passa na guia De válvula Ali no retentor De válvula São O dízio Ó São o óleo lubrificante É o óleo lubrificante Que passa E é queimado Junto com o dízio Era isso que eu ia falar Beleza? Tudo posto naquilo Que me fortalece Em té E é queimado É queimado com o dízio